Bom, boa noite, gente. O áudio tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu queria pedir desculpa pelo atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui, é muita gente de humanas junto pra conseguir ligar um vídeo. Mas, enfim, eu queria... Meu nome é Erika Cardoso, eu queria começar agradecendo demais pelo convite que me foi feito pra estar aqui refletindo junto com vocês hoje, especialmente ao Paulo César, à Melania, ao Carlos Trindade e ao Lucas Pedretti que tiveram essa iniciativa maravilhosa desse projeto, a História em Quarentena, que tem divulgado aí debates e pesquisas tão interessantes e eu fico muito feliz de poder participar. E, bom, meu nome é Erika Cardoso, eu sou historiadora, eu terminei cerca de um ano mais ou menos o doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e, enfim, agora estou num período sabático e pensando o que eu vou fazer, elaborando novos projetos. Mas o tema que eu proponho discutir com vocês aqui hoje é de respeito à persistência de determinados discursos morais no debate público brasileiro. A ideia é pensar um pouquinho a moralidade, a moralidade no âmbito comportamental e sexual, enquanto uma preocupação pública, enquanto alvo de debate de regulamentação. Deixa eu só, por favor, anotar aqui rapidinho a hora que eu estou começando, para eu não me estender demais. E, enfim, esse é um tema que vem sendo muito comentado no debate público brasileiro hoje em dia, porque a gente tem atravessado aí uma temporada de muitas polêmicas no que diz respeito aos temas morais. E só um segundo, gente, desculpa, eu tenho que dar uma olhadinha nas minhas anotações aqui para eu não me perder. Deixa eu ver se eu acho elas. Mas, enfim, o objetivo é mais ou menos esse. Eu estive conversando, principalmente com o Paulo, que foi quem me fez o convite. A ideia era discutir um pouco essa questão da persistência de discursos morais, pensando moralidade enquanto moralidade comportamental e sexual, mas especificamente. Por quê? Porque justamente essa maior visibilidade que as pautas morais têm tido no debate público brasileiro nos últimos anos, leva uma associação quase imediata entre o recrudescimento moral, essa sensação de recrudescimento moral que, às vezes, a gente tem, e a ascensão do bolsonarismo. Essa não é, evidentemente, uma, eu acredito que não, uma associação descabida, porque a agenda moral bolsonarista é muito evidente, essa é uma pauta que marca a trajetória política de Jair Bolsonaro, pelo menos desde 2010, 2011, por aí, quando ele começa, ele emerge como uma das vozes mais ativas contra o material do projeto Escola Sem Homofobia, que ele e outras vozes políticas mais tarde vão batizar de kit gay, é um tema bastante explorado, eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso depois. E é um tema que marcou muitas eleições de 2018 e é uma pauta muito presente no próprio governo. Acho que a figura da Maris Alves encarna muito bem isso, mas não só ela. E na sociedade civil também, entre as forças, os grupos que apoiam o bolsonarismo, essa é uma pauta muito frequente. Mas, quando elaborada de maneira irrefletida, essa associação pode virar uma, pode dar a falsa ideia, a ideia equivocada de que essa é uma prerrogativa do bolsonarismo, desse momento histórico e do Brasil. Quando não, quando a gente tem uma longa tradição conservadora de respeito ao moral e aos bons costumes. E eu acho que é importante a gente discutir isso, refletir junto, até para poder entender melhor o que está acontecendo ou não. Tá bom o áudio aí, gente? Tá, né? Então tá. E, bom, mas até para começar, eu acho importante explicar um pouquinho de onde que eu estou falando, até para deixar evidentes aqui os meus limites nessa reflexão, que seguramente serão muitos. Como eu disse, eu sou historiadora, eu defendi o doutorado faz pouco mais de um ano na UF. E na minha trajetória acadêmica, meio romântica com essa expressão, mas enfim, ao longo dos meus estudos, eu tenho me dedicado a analisar as representações do sexo e da sexualidade, que foram percebidas como pornográficas em determinado momento histórico. e eu procuro sempre pensar a relação dessas representações com a ambiência moral, do período em que elas foram produzidas, circularam de maneira mais ampla e foram percebidas como pornográficas. Então, desse modo, no mestrado, que foi feito na UF também, eu analisei a trajetória do Carlos Zéfero, que foi um pornógrafo, um autor, foi o pseudônimo usado pelo Alcides Aguiar Caminha, para escrever e ilustrar centenas de revistinhas, meio quadrinhos, chamadas Catecismo, que narravam aventuras sexuais das mais variadas entre os anos 50 e 70, mais ou menos, no Brasil. E eu procuro relacionar isso também com a memória que foi construída em torno do Carlos Zéfero, da obra dele, sobretudo a partir dos anos 80. Já no doutorado, eu procurei analisar a emergência da própria ideia de pornografia no Brasil, entre o final do século XIX e o começo do século XX. Desculpa. Então, para a minha desgraça e glória, eu acabei me convertendo numa historiadora da pornografia. E o que isso tem a ver com os discursos morais e tais? Historicamente, a discussão em torno da própria definição de pornografia e da regulamentação da pornografia é uma discussão em torno dos limites, do que é moralmente aceitável em cada sociedade, em cada tempo, em cada lugar. E essa discussão, esses limites, eles são muito fluidos, não só no tempo e no espaço. Então, o que era considerado pornográfico, imoral, obsceno, indecente, qualquer coisa há 100, 150 anos atrás, pode não ser hoje. Mas dentro de uma mesma sociedade há muito dissenso, grupos diferentes vão perceber a pornografia em coisas diferentes. E o que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos é um bom exemplo disso. Eu espero conseguir dar alguns exemplos. Acho que a expulsão do Queer Museu levantou muito esse debate em 2017. Então, acaba que a história da pornografia e, consequentemente, da sua regulamentação é algo que eu acredito que pode nos ajudar muito a compreender a persistência, as alterações, as atualizações, os momentos em que esses discursos morais ficam um pouco mais contidos, quando eles se tornam mais visíveis. E é nesse sentido de pensar esse momento que a gente está vivendo, sobre esse aspecto desse momento que a gente está vivendo, de uma maior visibilidade dos discursos morais na pauta pública, no debate público, como a partir de uma perspectiva histórica mais ampla e, espero eu, mais complexa, que nos ajude a entender melhor. Bom, então, eu pensei em fazer isso a partir de duas ou três, vai depender do tempo, de como a coisa vai andando, mas a partir de, analisando três pontos, assim. Primeiro, queria resumir muito brevemente, né? A gente não tem tanto tempo para isso, muito superficialmente, mas eu coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida quanto à bibliografia, fonte, coisa assim, ainda que eu não consiga responder agora, me prontifico a enviar isso de alguma forma, mas traçar um panorama histórico mesmo dessa questão, assim. Muito a partir desse lugar que eu falo, né? Do período histórico, dos períodos históricos que eu estudei, das fontes que eu analisei e tal. Então, no primeiro momento é isso, traçar um panoramazinho histórico. Depois, pensar como que esse tipo de discurso é atualizado no momento que a gente está vivendo e discutir um pouco essa noção de ideologia de gênero, que é muito invocada, né? E como ela opera nesses discursos. E, no final das contas, no final, entender quais são as semelhanças entre os discursos das forças conservadoras, hoje em dia, ancoradas nessa noção de ideologia de gênero, e de que fórmulas, que novidade que elas apresentam em relação ao nosso passado recente, não tão recente assim, ou quais as continuidades, quais as persistências, né? Então, é isso. Sobre a história, vamos dizer assim, eu tenho aqui algumas anotações importantes. Onde elas estão? Aqui. Bom, então, a discussão em torno do que... A primeira coisa que eu acho muito importante a gente evidenciar aqui é que a própria concepção de pornografia foi, durante muito, é muito ampla. Hoje a gente tende, de uma maneira geral, a associar, pornografiar a representação explícita do ato sexual, dentro de uma ideia comercial e tal, o que gera outros debates, outras polêmicas. Mas, até isso, recentemente, a gente viu que não é tão evidente assim, né? Para todo mundo, e voltando ao exemplo da exposição Queer Museu, né? Que foi inaugurada em 2017, se eu não me engano, em agosto de 2017, no Santander Cultural, em Porto Alegre. E a mostra reunia cerca de 270 obras de artistas brasileiros contemporâneos e tinha como tema a diversidade sexual de gênero. Isso incomodou profundamente alguns setores da sociedade que iniciaram uma intensa campanha contra a amostra e um dos argumentos muito utilizados era de que ela era pornográfica. E isso gerou um intenso debate social. Aqueles que pretendiam defender a amostra dessas acusações argumentavam que, muito pelo contrário, aquilo não era pornografia, porque era arte, e quem acusava dizia não, isso não é arte, porque a arte é o belo, isso é pornografia. E quando essa penimba estava acontecendo, eu estava no meio do meu doutorado e me impressionou muito, no primeiro momento, a similaridade do discurso, assim. No primeiro momento, esse lugar de não lugar, né? Das coisas percebidas como pornográficas, que é... Em nenhum momento alguém discutiu a legitimidade da pornografia ou não, enquanto representação artística. Muito pelo contrário, os dois grupos concordavam que existiam coisas pornográficas no mundo, que o museu não era o lugar delas, mas discordavam sobre o que viria a ser aquilo. Então, isso é muito ilustrativo, assim, do argumento, de acordo com alguns autores, e eu concordo com eles, como Walter Kendrick ou Bernard Arkad, a pornografia não é uma coisa em si, não é um conjunto de características que você pode encontrar em algumas coisas. Ela é um argumento, um juízo de valor, um juízo estético, um juízo moral, depende, mas ela é uma percepção. E ela é muito variada, né? E está sempre em relação com essa coisa dos limites do tolerável, moralmente, esteticamente. E isso é complicado ainda hoje, há 150 anos atrás, quando a própria ideia de pornografia estava sendo elaborada, isso era ainda mais complicado. Então, no final do século XIX, início do século XX, que é quando essa categoria classificativa começa a ser usada aqui no Brasil, desculpa, estou tremendo, ela abarcava uma gama muito variada de... só um segundo que a minha bateria está acabando, eu vou ter que... só um segundo que a minha bateria está acabando, eu vou ter que... Mil desculpas, gente, mil problemas inesperados e técnicos aqui. Agora eu vou tentar fazer esse celular ficar em pé com... Opa! Acho que foi. Mas, bom, nesse período em que a própria ideia de pornografia estava sendo elaborada, tomando corpo no Brasil, ela abarcava uma enorme variedade de coisas. Era realmente um argumento para classificar praticamente tudo o que era considerado demasiado em termos morais e não necessariamente representações do sexo e da sexualidade. Para dar um exemplo para vocês, o primeiro projeto de lei do divórcio, por exemplo, para regulamentar o divórcio, foi apresentado em 1893, se eu não me engano, por um deputado chamado Érico Coelho. E o teor do projeto, o assunto, ou seja, o divórcio, foi amplamente percebido como pornográfico, por amplos setores da sociedade, da imprensa. Inclusive, o próprio autor do projeto, Érico Coelho, em pessoa, foi acusado de ser um ente pornográfico. E ele próprio escreveu, publicou um livrinho que o título era Pornografia contra a Pornografia, Respostas aos Positivistas sobre a questão do divórcio, em que o uso, o sentido da pornografia nesse momento era coisa polêmica. O próprio autor, quando ele ia debater o projeto de lei no público, ele aconselhava que mulheres não estivessem presentes e tal, porque o tema era polêmico. Então, pornografia foi usada para classificar muita coisa. E sempre com o argumento de que era algo que não devia ser partilhado. As pessoas sensíveis, historicamente, as mulheres, as pessoas jovens e a classe trabalhadora de todos os sexos e idades, deveriam ser poupadas desse tipo de coisa, poderiam estimular comportamentos inadequados, comportamentos imorais, comportamentos obscenos. E, enfim, toda essa questão surge num momento muito crucial, que é o período em que a gente está passando da monarquia para a república com a proclamação. A gente tem essa crise, a trama se complica, porque se até então a prerrogativa da vigilância moral era da igreja, a partir da proclamação. Você tem que criar uma legislação, mas, ao mesmo tempo, não era bem visto que vozes democráticas tivessem discutindo censura, tivessem discutindo questões que eram próprias da igreja, que iriam se distanciar desse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, não era possível permitir que se desenvolvesse na sociedade práticas e hábitos considerados imorais. E aí, precisa criar, atualizar o discurso, substituir a danação da alma por outro argumento. E, nesse momento, a pornografia funciona como uma excelente ferramenta para desqualificar determinados discursos, para desautorizar, deslegitimá-los como inapropriados. E, um segundo aspecto interessante desse momento é que a própria legislação não era muito clara, não deixava muito evidente a natureza do que era, do que devia ser. Você tinha já, mas as primeiras legislações republicanas estão preocupadas com a proteção da moral dos maus costumes, mas não estava evidente no texto da lei e o que poderia atentar contra essas instâncias. Então, deixava a interpretação ao público, né? O que é que as autoridades policiais e tal. E isso começou a incomodar, sobretudo porque, naquele momento, você tem todo aquele processo de modernização do Rio de Janeiro, principalmente, mas também São Paulo. você tem importação de costumes, você tem um boom de publicações percebidas como imorais. Muitas delas, hoje, estão nas listas do ensino médio e tal. São consideradas alta literatura, mas, na época, eram consideradas muito chocantes e, portanto, pornográficas. E você começa a ter uma demanda social. Eu acho que esse é um dos aspectos que eu queria chamar a atenção é que a gente tem uma tendência a associar a censura de qualquer natureza, inclusive a moral, a períodos autoritários. Quando, no Brasil, pelo menos, boa parte da legislação, visando regulamentar a moralidade e os bons costumes, ela foi promulgada em períodos, pelo menos em tese democráticos, e a parte de demanda social, que é o caso dessas primeiras leis republicanas, voltadas para diversões públicas e tal. Você vai ter, ao longo das primeiras décadas do século XX, toda uma mobilização que surge a partir da iniciativa de agremiações religiosas, principalmente, mas que tem um discurso não religioso. No Rio vai ser o círculo católico, que, muito inspirado pela atuação de ligas antipornográficas europeias, que estavam diante do mesmo problema aqui, vão começar um movimento social mesmo, que inclui boicote a cinemas, a livrarias, inclui pressionar as autoridades para que sejam elaboradas leis mais eficazes, e que as que já existem sejam aplicadas com mais severidade. Então, tem todo um movimento ali, um lobby legislativo, uma campanha de opinião pública mesmo. Eles usam ferramentas de imprensa, fazem muita campanha, e o argumento é, e substitui a da nação da alma, pelo argumento científico mesmo, de que o comportamento imoral, além de corromper o corpo do indivíduo, ele corrompe o corpo social, de que, em última instância, a própria nação está ameaçada, de que vai contra qualquer princípio de civilidade, que é preciso moralizar para se modernizar. Então, vai adotar um discurso republicano muito forte, e vai fazer campanha, vai pressionar, você tem algumas figuras. Um dos momentos chaves para isso, em 1910, quando o, então, diretor-geral de Correios, Inácio Tosta, ele lança uma circular proibindo dois jornais, o Rio Nui e o Sandessu, que ele considerava pornográficos, de circularem pelas dependências de Correios. Isso já era uma intensa polêmica na imprensa da época, porque, embora a dita imprensa séria fosse muito crítica desse tipo de jornal, que era conhecido como Jornais Alegres, não tinha nada demais para o olhar nosso de hoje, mas eram jornais que exploravam duplo sentido, piadinhas de duplo sentido, com uma conotação sexual bem no limite da moralidade, mas, para a época, para alguns atores sociais, era muito trajante aquilo. Então, boa parte da imprensa era contra, criticava muito esse tipo de publicação, mas, para eles, era muito arriscado a coisa do Inácio Tosta, que conciliava o cargo dele de diretor-geral dos Correios com a presidência dessa agrimação católica, do círculo católico. Então, parava sobre ele a desconfiança de que as suas motivações não eram legítimas, porque eram religiosas. Então, foi o Rio Nú, pelo menos o Sanderson, não tenho certeza, mas o Rio Nú levou o caso para a justiça, saiu vitorioso, continuou circulando até 1916, mas, na ocasião, isso levantou um intenso debate na imprensa da época, que se dizia, olha, nós também não somos a favor desse tipo de licença, mas não somos a favor dessa imprensa, não achamos que esse tipo de liberdade de imprensa seja saudável para uma sociedade civilizada, mas não cabe a esse sujeito. A gente precisa de leis, não cabe ao diretor dos Correios, inspirado por suas motivações religiosas, tomar esse tipo de atitude. E isso foi em 1910, e em 1912, novamente, um membro de uma agremiação católica, que viria a ser fundador da primeira liga antipornográfica brasileira, que mais tarde foi batizada como Liga pela Moralidade, Piotone, que assume o cargo de delegado auxiliar e começa a exercer, meio ultrapassando os limites da lei, o cargo de censor do teatro. Ele fica com essa função de fiscalizar as peças teatrais durante três meses e causa um verdadeiro escândalo no Rio de Janeiro. Ganha o apelido de Pio Cutelo, porque ele saía censurando absolutamente tudo. Com o argumento da imoralidade, mas algumas peças ele censurava por causa da referência a ícones religiosos que ele não achava respeitosas, outras pela obscenidade. Então, era uma mistura ali um pouco de tudo, mas sempre com o argumento do progresso da civilização, de que uma nação civilizada era, sobretudo, uma nação moralizada, tentando evitar a associação com os discursos religiosos, ainda que esses sujeitos fossem membros ativos de agremiações religiosas. Então, o que eu queria chamar a atenção de maneira um pouco confusa, talvez eu tenha, me desculpa se eu estou um pouco confusa, estranho para mim falar sozinha sobre isso, mas é que essa discussão em torno dos limites da moralidade, ela está no cerne de debates muito intensos no próprio surgimento da República, que coloca em xeque, que coloca no debate público da época um dilema muito grande, que tem a ver com os limites da moralidade, quais são esses limites, a quem cabe defini-los e quais as consequências de... o que será feito após defini-los. Vamos criar leis, vamos prender as pessoas, sobre quais argumentos isso deve ser feito, em nome do que a gente pode fiscalizar a moralidade pública, e para proteger quem do que ameaça esse tipo de coisa comunica. Essas são algumas das questões que mais me preocupam. Na minha pesquisa, é o que eu tento tentar compreender de maneira mais profunda, e é muito difícil de entender. Você tem que lidar com fontes muito diversas e que nem sempre estão de acordo com isso. Nessa época, por exemplo, essa galera está ali fazendo um discurso que não a gente está falando em nome da República, nossas motivações são patrióticas, queremos que a nação progrida e para isso é necessário que a gente se moralize, mas, ao mesmo tempo, isso é evidentemente uma atualização de discursos que antes pertenciam à igreja, esses sujeitos são sujeitos muito ativos na comunidade religiosa deles, e eles estão atualizando a novas demandas, novas realidades sociais, novas políticas, novas visões de mundo, uma preocupação que é muito anterior. E a gente vai rever isso em outros momentos da história. Finalmente, a gente vai ter leis mais precisas a respeito da moralidade, principalmente nas versões públicas, a partir dos anos 20, que vai ter uma lei tentando regulamentar isso na imprensa, outra no rádio. Então, também, o discurso vai se adaptando às novas mídias, às novas realidades, aos novos hábitos comportamentais que vão surgindo e isso vai tendo que ser adaptado. E aí, futuramente, a gente vai ter essa discussão já de nenhum momento essa legislação continua em vigor, ela é adaptada pelo Estado Novo, a televisão, não sei o quê, vai... Acho que ela é incrementada a lei do rádio. Eu realmente não estudei o Estado Novo profundamente, então, eu não sei dizer exatamente o quê que aconteceu, mas eu sei que houve um incremento nessa legislação. Em 45, portanto, 47, a gente vai ter novas leis visando regulamentar a moral e os bons costumes nas versões públicas e são essas leis que estarão em vigor durante os governos militares. E aí tem toda essa questão também que a censura moral é muito atribuída ao período autoritário, mas não necessariamente, embora essa seja uma bandeira, a gente vai ter nas vésperas do golpe civil militar de 64 as marchas com Deus, da família, com Deus pela liberdade, que tem esse apelo um moralizador muito forte, tem aí uma associação muito forte entre combater o comunismo e proteger a família. A partir desse momento já é mais evidente essa associação que está presente hoje ainda de que forças de esquerda têm planos de destruir a pátria a partir da destruição da família, a partir da dissolução moral. Isso no início do século está presente, mas o inimigo é outro, não se fala tanto, não está se falando tanto de comunismo, mas de atraso, depende do interlocutor. Os setores progressistas vão dizer que a imoralidade, a decadência moral que o país vive é resultado de tradições persistentes que são nocivas e que significam atraso, que a modernidade e a civilização dependem da moralização. já alguns setores são minoritários, mas especialmente parte da imprensa católica vai, pelo contrário, associar a onda de moralidade que eles estão percebendo às ideias modernas, ao divórcio, ao republicanismo, às ideias modernas, a França vai ser entendida como grande inimiga nesse sentido que exporta ideias nocivas, hábitos nocivos, modas nocivas. então, mas o que eu quero chamar a atenção é que desde os primeiros anos da nossa república toda a discussão em torno dos limites da moralidade, principalmente da ameaça da imoralidade, ela está de alguma forma associada a projetos políticos, a projetos de sociedade, em última instância, projetos de nação. Então, está sempre presente nesses discursos a ideia de que existem forças políticas que estão tramando ocultamente a dissolução da ordem moral porque é a partir daí que elas vão conseguir dissolver a sociedade como a gente conhece. E isso vai se fazer presente também durante os governos militares. O Carlos Fico tem trabalhos excelentes sobre a censura moral e a relação da sociedade com essa censura. Ele vai demonstrar a partir desses trabalhos, principalmente um artigo incrível que ele tem sobre as cartas que eram enviadas pelos indivíduos, pela sociedade aos setores de censura moral pedindo mais censura. E ele demonstra o quanto essa demanda, inclusive a atividade desse departamento foi mais ativa durante os últimos anos. Já durante a redemocratização, a transição. e isso é muito interessante porque é mais um trabalho excelente que demonstra mais um momento em que o apelo moral, o apelo das pautas morais, a força dele na sociedade brasileira em momentos diferentes com argumentos diferentes, tem outros trabalhos que fazem uma discussão muito interessante sobre o quanto a redemocratização colocou em pauta angústias muito parecidas que a proclamação da República colocou por outras razões naquele momento. E não se trata, por favor, eu sei que eu, até pelo tempo aqui, a gente tem que passar muito rápido sobre essas coisas, mas de forma alguma eu estou estabelecendo uma comparação irrestrita, refletida entre momentos extremamente diferentes que trazem questões para aquelas pessoas, para aquelas sociedades daquele momento muito distintas, mas o que eu quero chamar a atenção é para a continuidade, para a existência de uma tradição mesmo, da persistência de discursos morais e que a forma como eles se apresentam ela se transforma, evidentemente, ela atende a novas angústias, as novas ansiedades, a novas preocupações, a novas ameaças, sejam elas reais ou não, mas eles estão ali, eles persistem, eles se atualizam, mas eles persistem. Enfim, a expectativa da redemocratização trouxe mais uma vez esse dilema porque era um momento de começo ali de reajuste de memória, você está diante de uma sociedade que quer se distanciar da ideia de censura, que é associada a um período que deve, que está se apreendendo que não foi bom, que deve ser superado, toda e qualquer censura associada a período autoritário, não queremos nos envolver com isso, mas, ao mesmo tempo, não estamos prontos para uma oba-oba, para uma liberalização total dos costumes. então, é parte desse momento, por exemplo, que a figura do Zéfero vai ser recuperada no debate público com muito saudosismo, como o pornógrafo ingênuo, como a época, o Zé Carlos Zéfero escreve essas revistinhas entre os anos 50 e 70, era percebido como uma das coisas que havia demais, pornográfica, pesada, hardcore que existia na época, por alguns indivíduos, e aí, nos anos 80, a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, quando o avanço tecnológico, novas mídias, novas formas da pornografia se manifestar, aqueles livrinhos se tornam quase ingênuos, hoje, Carlos Zéfero é vendido, sei lá, na livraria da Travessa, está lá, é um objeto cult, ele perdeu o seu status pornográfico já há algum tempo, e foi muito recuperado nos anos 80 como pornógrafo ingênuo, como a época quase bucólica da pornografia, e isso é muito interessante porque uma das hipóteses que sinaliza é justamente a ideia de que o sujeito estava ali diante de novas mídias, novas pornografias, novos limites da moralidade sendo ameaçados, ele consegue recuperar essa memória como, olha, não é que eu seja moralista, mas naquela época esta pornografia ingênua atendia as nossas, podemos ter uma pornografia que não é isso que está acontecendo agora, e o próprio Zéfero vai nos anos 90, porque a identidade dele foi revelada muito pouco tempo antes dele falecer, e em uma das poucas entrevistas que ele dá, ele próprio fala, ele diz, dizem que o que eu fazia era pornografia, mas eu não acho pornografia o que acontece hoje nos bailes funk que tem aqui no meu bairro, então você tem um deslocamento desse olhar sobre o moralmente tolerável, sobre o que é pornográfico ou não, consequentemente, e, enfim, vou ter que interromper essa parte aqui da história agora, eu espero ter pontuado alguns momentos, é claro, repetindo, não é uma questão de comparação, não é uma coisa linear, progressiva, nada disso, a minha intenção foi realmente apontar alguns momentos em que esse debate esteve em pauta também e como ele se deu, mais ou menos. Por enquanto, o que eu estou falando é a categoria classificativa muito invocada nesses momentos era a da pornografia, não foi totalmente superado, a gente ainda, todos esses debates que estão acontecendo desde 2010, pelo menos, volta e meia a categoria da pornografia invocada para classificar alguma coisa, aconteceu isso no Queer Museu, aconteceu isso durante a discussão em torno do material de escola sem homofobia e volta e meia continua sendo utilizada essa categoria para desqualificar alguma coisa como moralmente intolerável. Mas existe outro, tem um novo argumento elaborado muito recentemente que é o argumento da ideologia de gênero, que é muito interessante que embora ele, a noção de ideologia de gênero, pseudo-conceito, é algo que se pretende um conceito, mas eu não acho que seja, então não vou chamar de conceito, vou chamar de noção, de ideia, é uma contranagem, chega a ser até bem sofisticada, porque não se pretende a mesma coisa que a categoria pornografia, a pornografia já é há algum tempo muito associada à representação do ato sexual. A ideologia de gênero engloba em muitos aspectos o que se convencionou a chamar de pornografia também, mas vai além. O que é a ideologia de gênero? É uma noção que expressa a ideia de que existe uma ideologia, ideologia de gênero, formulada e difundida por setores de esquerda no mundo inteiro, que tem como objetivo perverter a ordem moral. Então, no final das contas, quando você compara isso, é muito interessante, quando você compara os discursos que se elaboravam contra a pornografia há 150 anos atrás e troca a expressão pornografia por ideologia de gênero, é praticamente a mesma coisa. O cenário muda, os atores mudam, mas a argumentação ali é mais ou menos a mesma, que existe um complô de forças ocultas que elas estão intencionalmente fazendo aquilo para perverter a ordem moral e fazer aquilo geralmente material, a expressão artística, enfim. E essa... Quando eu comecei a ouvir sobre ideologia de gênero, eu achava que era uma coisa maluca, que não existia, que não tinha fundamento. E depois eu descobri para a minha enorme surpresa que é uma coisa que existe, que é muito... Existe uma teoria, existem livros publicados sobre isso, é um movimento que surge no seio da aula mais conservadora da igreja católica nos anos 70. A galera que está estudando isso, há um consenso que é uma reação a... a... a toda aquela movimentação que se chamou revolução sexual, então, pílula, emancipação feminina, toda a discussão em torno do feminismo e que, ao longo do tempo, ela foi adquirindo essa roupagem de ideologia de gênero e que vai começar atacando justamente essa questão da discussão de gênero quando começa a se trocar nos congressos, em ONU e sei lá mais o que, a palavra mulher pela palavra gêneros começa a gerar uma reação da aula mais conservadora e surge no seio da aula mais conservadora da igreja católica. Na América Latina, ela é extremamente bem acolhida, não só pela aula conservadora da igreja católica, mas também as aulas mais conservadoras das igrejas pentecostais e isso vai acontecer mais ou menos ali a partir de 2010 e é rapidamente também incorporado por movimentos e grupos sociais que se denominam laicos e democráticos que passaram a associar essa noção a... associar não, mas a incorporar essa noção à sua luta contra os governos de esquerda, que é uma... então já existem muitos trabalhos sobre a emergência e a popularização dessa noção de ideologia de gênero na América Latina e é muito interessante porque alguns deles traçam um panorama do quanto essa é uma noção que surge em resposta à ascensão de governos mais à esquerda, no Brasil, na Argentina, a ascensão de mulheres, a presidência e quanto é uma resposta, uma contra-narrativa muito reacionária e conservadora à visibilidade que as pautas dos direitos sexuais e reprodutivos começaram a ter nessa região a partir de 2010, principalmente. Então, quando você analisa o caso brasileiro é muito interessante porque é isso, em 2010, está sendo discutido o material do Escola do Escola Sem Partido, do projeto Escola Sem Homofobia, o material do projeto Escola Sem Homofobia, é justamente nesse momento que a gente tem uma projeção midiática do Jair Bolsonaro a nível nacional, esse é um aspecto que eu acho que merece muito ser melhor apreciado, justamente porque tudo isso que eu estou tentando discutir aqui, que desde o início eu estou falando dessa maior visibilidade das pautas morais na esfera pública brasileira hoje, ao mesmo tempo que a gente tem por um lado uma tendência a associar isso às vezes a uma peculiaridade, uma originalidade do bolsonarismo, existe também uma outra tendência que é de apresentar esse fenômeno, a agenda moral bolsonarista como uma cortina de fumaça, como uma... como se essas polêmicas de natureza moral estivessem sendo estrategicamente forjadas com a intenção de distrair a opinião pública de assuntos alegadamente mais interessantes, mais importantes, como, sei lá, as reformas de trabalhistas da previdência e tal. Não cabe a mim julgar o que é mais importante ou não, mas eu acho muito importante a gente entender que a agenda moral nem do bolsonarismo nem de nenhuma outra força política, projeto, político de nação, ela não é algo isolado, ela faz parte, a gente tem essa... eu acho que esse é um problema que eu acho que é muito perene naquilo que persevera muito, que é essa impressão de que a pauta moral é uma coisa secundária, é uma coisa menor, de que... e, gente, tudo que se refere... Oi, caí, gente, desculpa. Muitas emoções, né? Eu vou fazer, depois disso, um curso de audiovisual. Mas, enfim, tenho que correr para conseguir... para conseguir terminar, eu já estou... já estou... me cedendo demais aqui, mas, de toda forma, é isso. Eu acho importante a gente não perder de vista que a agenda moral é uma pauta muito importante, se ela é a mais importante, eu não nem acho que essa discussão é produtiva, mas que faz parte de todo projeto de sociedade, de todo projeto de nação, ele implica, necessariamente, em preceitos morais, eles podem ser explícitos ou não, tudo, cada momento histórico, cada sociedade, cada situação vai demonstrar, vai demandar punições ou não, uma maior flexibilidade ou não desse tipo de preceito, mas eles existem, ainda que implícitos, ainda que não ditos, eles existem, e a gente está diante de um momento em que eles são... em que eles estão tendo muita visibilidade, a gente tem que se perguntar por quê, eu acho que... e mais do que isso, eu estou me estendendo demais, mas desculpa com todos esses problemas técnicos que a gente teve, mas, no final das contas, o que eu acho muito importante a gente se perguntar quando... quando Jair Bolsonaro, quando Crivella, quando qualquer uma dessas forças políticas ou movimentos sociais ou quem quer que seja, acusa alguma coisa de pornográfico, e é esse o ponto que eu acho muito importante e por isso que eu... eu sei que eu sou suspeita de falar porque eu estudo pornografia, mas eu acho que é um tema de pesquisa que deve ser melhor explorado, tem muita coisa ainda para ser pesquisada a respeito disso no Brasil, principalmente, mas eu acho que a pergunta não é exatamente... o debate público em torno disso geralmente se divide entre isso é pornografia, isso não é, eu concordo que é, eu concordo que não é, e que, no final das contas, em termos de análise, de reflexão sobre a realidade social, isso é muito pouco frutífero. Eu acredito que o que a gente tem que se perguntar é por que esses atores políticos, esses atores sociais, essas forças estão considerando determinada coisa pornográfica. É inegável, por exemplo, que nos últimos tempos boa parte do que a gente... da polêmica que a gente tem visto em relação a isso é uma... como eu posso dizer... um discurso... reflete um discurso muito virulento sobre... a respeito... só um segundo... eu estou falando, Paulo... a respeito da... discurso muito virulento em torno da comunidade LGBT, por exemplo, da comunidade LGBT, que é IAP+, como um todo, especialmente, mas que está muito acoplado, e é isso que... de novo, que é atualizado, que a ideologia, que a noção de ideologia de gênero permite a essas pessoas, que é uma contranarrativa, que é o que eles defendem, que os ideólogos de gênero estão apresentando as pautas de direitos sexuais e reprodutivos como pautas que existem no escopo dos direitos humanos para que elas pareçam boas e justas, quando, na verdade, elas são imorais e que é necessário que a sociedade lute contra isso, porque isso faz parte de um plano das esquerdas para poder desestabilizar a ordem, desestabilizar a sociedade, em última instância, a nação, para corromper, como Jair Bolsonaro disse em um seu discurso na ONU, corromper a identidade mais elementar do ser humano, que é a identidade biológica, então é muito interessante perceber que um discurso que nasce, não sei, dos grupos religiosos da Igreja Católica vai reivindicar o discurso da biologia, só que isso, quando a gente olha para trás, percebe que não é curioso, porque grupos religiosos estavam reivindicando discursos republicanos para poder sustentar o argumento deles de defesa da moralidade, então, acho que o que a história pode nos ensinar a respeito disso é que nós não estamos diante de um fenômeno novo, embora ele tenha, evidentemente, muitas peculiaridades e que atenda a demandas muito de agora, muito recentes, mas que a gente tem uma tradição conservadora muito longa, muito, que persevera muito, que é muito persistente, e é isso, eu acho que vale a pena, eu peço mil desculpas com todas essas confusões, eu tenho a impressão que eu fiquei muito caótica, de toda forma, eu estou à disposição para poder esclarecer qualquer coisa que eu tenha falado que tenha parecido mais caótica do que deveria, e agradeço mais uma vez ao Paulo, à Melanie, a todo mundo do História em Quarentena pelo convite, agradeço a todo mundo que me acompanhou aqui com todos esses percalços, e agora eu vou ver então as perguntas. Bom, a primeira pergunta ela é do Vinícius Alves do Amaral, e ele diz, em seu estudo sobre a pornografia no poder, você chegou a estudar a relação das pornochanchadas e a ditadura militar? Não, Vinícius, a questão é da Xanda Lemos, ela... Não, Vinícius, eu não estudei, eu não cheguei a estudar a pornochanchada, eu não, eu jamais estudei, né, claro que há uma discussão com a qual eu estou atenta, eu procuro, eu procuro ler sempre sobre, né, quando eu posso, mas eu não cheguei a estudar audiovisual, não, eu trabalhei com fontes impressas, sobretudo, e é isso, a maior variedade de fontes que eu trabalhei foi durante o doutorado e o meu recorte ali de pesquisa foi mais ou menos entre 1880 até 1920, 1924, mais ou menos, eu trabalho com a recepção que alguns filmes tiveram, né, porque eu pego o momento em que chegaram filmes e filmes imorais, filmes pornográficos também, e eu discuto um pouco a recepção desses filmes, a percepção deles no espaço público sobretudo a parte da imprensa, as pessoas estavam comentando sobre isso na imprensa, mas eu não cheguei a analisar nenhum filme, na verdade, também não, mas é um tema muito interessante, mas infelizmente eu tenho um pouco a falar sobre ele. Outra questão é da Xanda Lemos, ela agradece pela exposição e ela pergunta, essa preocupação com os limites da moralidade como condição para o progresso ocorre apenas no Brasil? Há paralelos em outros lugares ou isso seria um essencialismo de nossa sociedade? Como foi a trajetória? Oi, Xanda, não, não é uma peculiaridade brasileira, é um fenômeno que a gente observa tanto a popularização do que a gente veio a entender como pornografia, que até hoje a gente chama de pornografia, são textos e imagens as primeiras coisas que começam a ser chamadas de pornográficas são obras de arte, artes plásticas e textos e imagens alegadamente elaborados, idealizados e consumidos com a intenção de estar sexualmente. Tanto este processo de popularização desse tipo de material quanto o desespero que ele causou, a preocupação pública que ele causou e os esforços para poder regulamentá-lo são fenômenos que a gente observa em praticamente todas as sociedades, pelo menos do chamado mundo ocidental a partir do final do século XIX. Inclusive, as ligas brasileiras, a liga brasileira que surge na primeira década do século XX, ela é manifestadamente inspirada na experiência francesa com isso, nas ligas. Começam a surgir ligas antipornografias, na Europa no final do século XIX. A primeira é uma liga suíça, mas logo a França toma a frente nisso e duas ligas de França especialmente vão protagonizar essa batalha. Rola uma articulação internacional, então é mais do que a existência de ligas em pouco tempo. No início, elas atuavam fazendo pacote, pressionando as autoridades, fazendo lobby legislativo e tal, mas muito rapidamente elas começam a perceber que só isso não adianta, elas começam a se articular entre si. Em 1908, a gente vai ter em Paris o primeiro congresso internacional de luta contra a pornografia que reúne 86 ligas antipornográficas de 15 países europeus, eu acho, se não me engano. E a partir dali, eles vão ter a ideia para fazer a primeira conferência diplomática internacional, que acontece em 1910, em Paris também. Brasil é um dos países que está presente, só tem dois países não europeus presentes, Brasil e Estados Unidos. O Brasil é o único país latino-americano e é quando o debate se institucionaliza, a pressão dessas ligas é tão forte, tem figuras políticas, por exemplo, quem vai protagonizar essa batalha aqui na França é o René Berringer, que é um senador. E ele é que chama essa convoca, que pressiona o governo francês para convocar essa conferência diplomática internacional, onde vai ser discutido o comércio internacional de literatura obscena. Essas pessoas estavam preocupadas também, é importante ressaltar isso, eu falo muito da pornografia, mas esse debate estava profundamente relacionado com a prostituição também. Como ainda hoje, os discursos abolicionistas geralmente são duas categorias que são percebidas como muito próximas, mas não é. A gente, eu não vou dizer que a gente copiou esse debate, esses argumentos, porque a gente não copiou, as preocupações aqui eram outras, e é muito interessante ver uma outra discussão, mas a ameaça que a pornografia comunicava, então aqui na França você vai ver o discurso dizendo que é algo que destrói o indivíduo, destrói a nação, que vai levar as meninas pobres a se prostituírem, as mulheres honestas vão passar vergonha quando ficam na rua, vão se sentir vergonhadas, o filho do trabalhador vai ser totalmente atravessado por um recorde de classe muito forte, e responsabiliza-se o estrangeiro pela má fama que a França tem como produtora de pornografia. No Brasil, vai ter esse discurso de gênero, de classe, e também discurso racial, então o comportamento nessas fontes que eu analiso, por exemplo, no doutorado, é muito evidente que o comportamento das pessoas pobres e negras e não brancas na rua era considerado um comportamento pornográfico e toda aquela teoria racial que atribuía às pessoas negras e às pessoas chamadas de mestiças a teoria da degeneração da raça, de tudo que atrapalhava o progresso do país e tudo isso perpassava a discussão em torno da pornografia do limite do tolerável perpassava toda essa questão porque atribuísse a essas pessoas um libido mais exacerbado uma frustidão de costumes e então era uma preocupação redobrada nesse sentido mas é uma preocupação partilhada por muitas sociedades Como foi a trajetória de pesquisa ao escolher um tema tão polêmico e talvez pouco aceito na área de história como a pornografia? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Como foi a trajetória de pesquisa? Olha eu acho que eu tive muita sorte de estudar isso na UF vinculada ao núcleo de pesquisa que eu estava vinculada os dois orientadores que eu tive ao longo da minha vida Daniel Arão Reis e a Janaína Martins Cordeiro foram realmente incríveis me daram muita liberdade mas sim especialmente na área de história eu acho porque eu tive a oportunidade de acompanhar aulas em cursos de antropologia e sociologia e eu tenho a impressão que essa discussão está muito mais tranquila lá eu me lembro de eu chegando em uma aula de antropologia com a Maria Elvira maravilhosa e eu me achando no mestrado acho que eu estava no mestrado e eu estava me achando muito polêmica porque eu estava estudando Carlos Zé por pornografia e quando eu chego eu vi meus colegas estudando cada coisa que eu fiquei muito impressionada com o quão atrasada eu estava mas enfim não, brincadeiras à parte é um problema e eu acho que isso é outro bom visual de pesquisa também é o quanto tanto a pornografia quanto a questão da discussão moral em torno disso limite do tolerável o que é tolerável o que é que não é eu acho que ainda persiste a ideia de que esses são temas menores de que são coisas que não tem muito a dizer e eu acho que um desses reflexos é essa compreensão de que a pauta moral é a cortina de fumaça sabe a gente tem uma tendência geral de ver isso como uma coisa menor mas e é claro tem acho que principalmente o fato de eu ser mulher tem piadas de mau gosto mas você acaba criando mecanismos para isso e acaba sendo mais uma mas eu acho que a principal dificuldade em estudar pornografia além de defender a legitimidade do seu tema e a importância dele a relevância para que a gente possa compreender melhor não só o debate em relação a gênero sexualidade que é mais óbvio mas toda a discussão que esse tipo de fonte te permite que vai desde política economia até sei lá sabe estética passa por muita coisa realmente é o fato de que historicamente a pornografia é considerada uma coisa de má qualidade ruim então você tem dificuldade até de encontrar as fontes né então se trabalhar com livros por exemplo percebidos como pornográficos no Brasil na França você tem mais coisa guardada a Biblioteca Nacional tem um acervo enorme no Brasil tem esse trabalho no setor de obras raras tem alguns 20 livros do início do século XX preservados lá mas é uma dificuldade que além da dificuldade social ali do negócio você tem uma dificuldade que é técnica né a pornografia ela pode ser usada como protesto em momentos de maior autoritarismo isso mesmo considerando a questão da censura olha eu acho que eu acho que essa é uma polêmica muito grande né especialmente quando a gente usa o termo pornografia você tem toda uma discussão um debate super intenso e super às vezes belicoso hoje em dia sobre a legitimidade da pornografia em muitos aspectos inclusive se a pornografia serve realmente para alguma coisa se a pornografia pode ser algo positivo ou não então você tem não são só os setores identificados como de direita ou conservadores que procuram combater essa categoria a gente tem setores da esquerda e isso é outra coisa também muito importante a gente pensar que determinados discursos morais não são uma prerrogativa sequer dos setores conservadores e só tem que ter isso em mente mas eu acho que pode sim particularmente eu acho que pode eu acho que eu concordo com com El Ivan que mais cedo em um outro debate sobre música de protesto estava comentando que protesto existiam muitas formas de se protestar e a história das coisas percebidas como pornográficas ela passa muito por essa questão o considerado pai da pornografia moderna Pietro Aretino que é um sujeito que escreveu lá no século XVI séculos antes da própria categoria que viria definir lá a obra dele se inventada eu acho muito interessante ele escreve uma série de sonetos após ver umas pinturas lá umas pinturas que representavam os deuses do Olimpo em cenas sexuais ele viu aquilo ficou impactadíssimo e escreveu uma carta para um amigo dele dizendo que ele tinha escrito escreveu os sonetos e ele faz uma reflexão ele fala eu não entendo porque que os olhos não podem ver o que os apraz por acaso os bestos são mais livres que nós então toda a literatura francesa pré-revolucionária que mais tarde seria entendida como protopornográfica e tal como a raiz ali da pornografia era compreendida no período em que estava sendo produzida como livro filosófico então tem nas origens remotas do que hoje a gente compreende como pornografia tem toda uma visão que pode ser romanciada não sei mais uma vez não é o meu objeto esses livros é uma questão que eu me coloco mas é uma tem toda uma tradição ali de rebeldia a tradição pornográfica francesa ela surge junto do humanismo é uma é uma discussão que você vai ter livros Tereza Filósofo por exemplo que é considerado um grande clássico pornográfico da França pré-revolucionária é uma mistura de metafísica com 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 pornografia sabe então eu acho que é isso o sexo a representação do sexo de uma maneira geral você chama isso de pornografia ou não pode ter um potencial claro como muita coisa mas acho que essa questão que eu coloco pode mas não necessariamente né então complicado como tudo na vida a pornografia ela pode ser usada como protesta o Carlos Trindar pergunta estou interessado na dimensão estética do erotismo ou da pornografia a partir de uma perspectiva histórica se ela está ligada a modelos de consumo por exemplo com a hegemonia de um ultracapitalismo e com certas mudanças na moralidade das sociedades qual a relação da então essa discussão sobre existe essa discussão muitos autores vão concentrar análise sobre em torno da pornografia sobre essa distância entre pornografia e erotismo alguns grandes escritores fizeram isso foi uma polêmica muito grande entre o século XIX e o XX essa distinção entre pornografia obsceno erotismo não sei mais o que e tem o campo da estética essa discussão mas não é um campo que eu domino então eu enquanto historiadora eu tendo a fazer a repetir a a brincadeira que o que da diferença entre entre pornografia e erotismo é o a iluminação não sei está no olho de quem vê assim a tudo é uma discussão que é uma diferenciação que passa necessariamente pela questão do gosto então ela é socialmente construída a gente tem até porque a questão estética isso Madame Bovary foi considerado pornográfico Trópico de Câncer foi considerado pornográfico Ulisses foi considerado pornográfico muito do que foi considerado absolutamente pornográfico absolutamente imundo sujo há bem pouco tempo atrás hoje acontecerá numa obra de arte inclusive boa parte da obra de arte que está no Dorset por exemplo aquilo tudo é foi percebido como 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 potencialmente pornográfico em algum momento e foi eventualmente consumido com esse idealizado com esse com essa impressão então eu não eu não sei o limite estético entre uma coisa e outra a dimensão estética de uma coisa ou outra eu acho que ela é muito dada pelo pelo momento histórico pelo olhar pelo lugar de quem está vendo e ela atravessa muito a discussão na tal do debate que eu falei mais cedo em 1910 dos Correios um dos debates que surgiu foi se se cabia aos carteiros decidir o que que era uma 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 putaria desbregada e o que que era o que que era a arte e um dos dos jornais eu me lembro disso faz a reflexão fala bom o Vênus de Milo por exemplo pra muitos de nós é uma obra de arte mas pra um rélis carteiro vai ser só uma mulher pelada então mesmo dentro né numa mesma época essa questão estética ela pode pode ser atravessada por outras por outras por outras questões e aí eu como eu sei que existe essa discussão mas eu não alcanço ela né pro meu trabalho enquanto historiadora pras questões que eu me coloco diante dessas fontes pros objetivos do meu trabalho eu tô preocupada justamente em desconstruir essa distância entre o erótico e o pornográfico apresentá-la como resultado de uma construção social que é atravessada por questões de gosto e né por questões que vão além da por questões morais também censura e do mercado editorial qual a relação da censura e do mercado editorial por exemplo no sentido por exemplo da Odete Rios que foi uma autora censurada à medida em que foi se tornando bestseller na ditadura qual a relação o André Bentes pergunta a relação entre o mercado editorial e a censura historicamente ela é bastante curiosa porque o rótulo da pornografia por exemplo ele foi muito explorado pelos livrets quando esse tipo de literatura de texto de imagem começa a chegar no Brasil os livrets anunciavam nos jornais com letras garrafais assim livros para homens baratíssimos e ali tinha Shakespeare sabe tinha 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 tudo inclusive muita da discussão do bate-boca que tinha na imprensa era jornalista indignado porque a alta literatura estava ali ornando as listas para homens no meio da pornografia de Issa Barata então é eu não sei a gente tem uma é muito complicado porque pornografia é aquela tua história né é uma ninguém senta na mesa quer dizer tem pessoas que fazem isso é mais incomum mais inabitual que a gente se sente numa mesa de bar e diga para o colega ontem eu assisti um filmaço sei lá explosão anal oito isso não acontece a pornografia é um mercado que embora ele uma manifestação artística cultural um mercado não sei que desde que ele se estabeleceu ele vem se adaptando a todas as mídias muito rapidamente muito rapidamente tem a piada de que o segundo filme feito na face da terra foi um filme pornográfico teve LP pornográfico essa pornografia ensaiou todas as mídias tentou se adaptou tudo muito rapidamente é muito consumido ainda hoje ainda a gente tem poucos dados sobre especialmente momentos de censura e tal mas todo o clamor que ela causou toda a indignação todo o medo são bastante indicativos da popularidade mas a gente não tem tantos dados sobre quem comprou onde comprou principalmente quando a gente está falando de momentos em que isso circulava de maneira clandestina mas o mercado editorial até onde eu tenho notícias fortes os períodos que eu estudei ele sempre teve uma relação muito sensacionalista com isso então quanto mais cabeludo o livro é quanto mais censurado ele era mais ele era mas esse potencial era explorado pelo mercado livreiro não todo aí você vai ter diferença no início do século quando eu estudei você tinha a diferença dos livreiros assim os livreiros queriam manter uma determinada reputação então não preferiam não ter determinados livros ou pelo menos não ostentá-los e já a livraria do povo que estava lá com as letras garrafais listando um por um ainda com pequenas introduções olha se levanta até de fundo e tal mas eu tenho a impressão de que é um tema que chama atenção as pessoas e muito é uma coisa curiosa que quando você está analisando os jornais da época você olha e tem lá o comentarista lá o crítico falando muito mal de um livro e eles raramente falam o nome do livro e eles falam eu não vou falar para não dar para não fazer reclame para não fazer propaganda porque senão vai vender mais então eu acredito que em muitos momentos a censura funcionou como um chamariz e aí cabe a gente se perguntar até que ponto a censura não foi efetuada com tanta energia justamente para não para que não acontecesse isso é uma questão que se coloca na ditadura o André Bentes pergunta na ditadura houve uma perseguição no mercado pornográfico como teria se dado essa perseguição olha eu 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 não quando eu estudei o Zéfor eu estudei só o Zéfor em relação ao Zéfor você vai ter nas releituras que se fizeram tem muitas mesmo foram escritos alguns livros sobre o Zéfor nos anos 80 por exemplo e em alguns lugares onde o Zéfor é apresentado ele é apresentado inclusive como o herói da resistência como se ele estivesse em algumas leituras ele parou de circular os catecismos pararam de circular quando houve o golpe em outras pelo contrário ele começou a escrever depois do golpe porque ele era um resistente porque ele tinha tinha peitado a ditadura e tal não sei quando a gente vai olhar há indícios de que os catecismos atravessaram começaram a ser publicados antes do golpe começaram a circular e continuaram circulando depois em entrevistas o senhor Alcides disse que uma vez ele foi ele tomou um susto porque ele entrou lá no no editor que era o Hélio Brandão apelido do Hélio Gordo é e tinha um um policial lá e ele saiu correndo pegou o bonde errado mas o o o o fabulário da época da conta de que os próprios policiais consumiam aquilo assim então eu não sei até que ponto houve acho que depende muito do tipo eu acho que a pornografia impressa que é o que eu o que eu estudo não acredito que ela tenha sido fortemente fortemente reprimida nesse período não eu acho quando a gente olha as pesquisas sobre censura e tal a gente a gente vê que peça de teatro música novela essas coisas você vê uma atividade maior ali da censura moral e alguns livros naturalmente mas eu acho que também tem essa questão o que o Zéfaro jamais esteve sujeito a censura formal porque era tão explícito que ele estava fazendo que sempre foi clandestino ele criou um pseudônimo não foi o primeiro nem o único a produzir esses catecismos como ficaram conhecidas essas revistinhas mas nunca foi submetido sempre foi uma coisa clandestina nunca passou por uma editora de verdade nunca teve nome de autor número de tiragem nada disso então sempre existiu por baixo dos panos e aí eu acho que pelo menos essa categoria de pornografia acaba sendo um pouco um pouco irrelevante eu tenho a impressão quando eu estava trabalhando as fontes também o mestrado foi menos tempo então eu pude me dedicar menos tempo a essa pesquisa mas eu tenho a impressão que no começo do século XX essa pressão a mobilização social a indignação social contra essas coisas era mais evidente pelo menos contra a pornografia impressa mas aí é o caso eu acho de analisar aos outros objetos a gente estava tendo outras coisas ali consideradas pornográficas e censuradas pelo departamento de censura de versões públicas e tal e aí eu acho que é o caso de ver as categorias talvez nesse período a pornografia impressa ainda mais o caso do Zé porque era desenho não era nem fotografia não fosse tão ameaçadora inclusive há boatos de que o declínio do Zé da produção aconteceu quando começaram a chegar no país revistinhas coloridas importadas da Suécia que sob o argumento do naturismo veiculavam mulheres e homens nus e isso era mais interessante porque eram pessoas de verdade então de repente tem a ver com isso mais alguma coisa Paulo alguém tem mais alguma pergunta não bom gente desculpa mais uma vez por toda a a a confusão técnica aí no início eu fiquei super nervosa e me tremendo inteira mas repetindo né qualquer dúvida que alguém tenha em relação a algum dos pontos abordados eu sigo a disposição aí pra trocar essa ideia obrigada Paulo mais uma vez eu espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas também e é isso muito obrigada boa noite e até a próxima